E aí pessoal, estamos de novo aqui no Castelo de Chão, Chateau de Chão, vamos gravar aqui, lá no outro lado é a França, olha o lago lá, água bem limpinha, caiu o celular, Fernandão aí do lado, chico bacanizado, tem tubarão ali, tem tubarão, vamos andar. Tira a câmera da frente, aí sumiu, vamos embora, olha lá, que bonito, cheio de gente passeando aqui, o castelo aí é original, é um castelo antigo mesmo, não é um castelo construído para visita. Como é que chama aqui gente? É, Chateau de Chão, Castelo de Chão, em Montreux, Chateau de Chão, Castelo de Chão, isso, olha, dá de entrar lá se a gente quiser, tem café ali dentro, muito bonito, chico e bacanizado. Aqui tem as informações, que você pode verificar, olha o Fernandão lá, tá lá, chico e bacanizado, hein? Aquelas frestas ali, tudo onde ficavam os vigilantes, os guardas, as montanhas ainda estão bastante congeladas, lá em cima passa a autoestrada, olha lá a construção, olha lá Fernando, olha, um passo a autoestrada, olha lá. Ali embaixo tem um crocodilo, olha que limpinho, cara, água transparente, hein? Muito bonito, limpinha, 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 tem um patinho, tem um pato lá, muito cheio de pato aqui. Olha só, chique, hein? Muito limpinha a água, bastante turista, tirando foto. Ali tem um pouco da história do castelo, vou mostrar ali pra vocês. Aqui, Fernando, aquele barão... O José. Perdão, porque o Fernando na cabeça... Aqui, nesse castelo foi escrito o livro O Prisioneiro, pode se procurar no Google que você vai achar. O Prisioneiro. Tem um livro que ele foi escrito aqui, sobre esse castelo. É o barão de... De Castória. Então, nesse castelo aqui, que o Lord Byron escreveu o livro O Prisioneiro. É um livro super famoso. Foi baseado aqui. É a construção antiga mesmo. Tem trocentos anos o castelo. Então, ainda estão fazendo uma parte aqui, ó. Tem mais umas recomendações aqui. Também. Tem informação de áudio, que você pode baixar os aplicativos da Pre-Score. Onde você pode pegar mais informações daqui, ó. Oi. Hã? Aqui é a data, é? 1749 ou 1749? Eu acho que é 1749. Isso não parece ser um, mas eu vou procurar. Aí, Paulo Félix, ó. Pesquisa aí. Se foi começada a construção desse castelo em 1749 ou em 1100 e pouco, hein? Deve ter uma data aqui, mas não sei do que que é, não. Tem um cifrão ali, ó. Não é mil. É alguma coisa. É uma data estranha. Mas legal. Uma escoação de água. Vamos entrar lá. Olha lá. Aqui é a entrada. Lá embaixo dá pra ir tirar foto. Entrar. Olha aqui. Tem um jardim aqui, ó. Muito bonito, hein? Aí, se você quiser ver a história do castelo, tem a guia de áudio aqui, ó. Você pode baixar o aplicativo. Muito legal. Lá dentro só pode fazer selfie, não pode filmar as pessoas. Tem que... Ó. Muito bacana, hein? Chique. A água bem limpinha. Muito bonito. Então, a gente vai... Vai entrar lá no castelo. Pagar uma taxazinha. E vai fazer uma visita lá dentro. Individual. Ali, aqui não pode fazer a filmagem. Você pode só fazer selfie. Tem verde ali, ó. Beleza? Isso aqui é batoletra. Caixa de correio. Na escadaria. No jardinzinho. Olha os patinhos. Beleza? Eu vou cortar aqui e depois eu filmo lá dentro pra vocês, tá? Olha os detalhes aqui, ó. A fechadura. Antiga ainda, hein? Trocentos Milano. Olha essa visão aqui, ó. Da castela, ó. Bonito, né? Chique pra camisada, hein? A gente vai entrar lá. O Jota foi lá buscar a carteira dele pra pagar a entrada aqui. Olha o Cisne lá. Uns patinhos ali, ó. Rapaz, deixa eu segurar esse negócio melhor, hein? Antes que caia no chão. Olha que lindo. Show, né? Vou emendar os vídeos aí, hein? Pra ficar bonito, hein? Olha que bonito. Chique, bacanizado, hein? Tudo muito antigo, hein? Aqui é a entrada, ó. Muito legal. Super, super místico. Muito bonito. Liberte a pátria. Liberdade a pátria, bandeira. Tem espadas. É assim. Nossa, como é que a cara manejava um troço aqui? É impressionante. Olha só. Queza armadura. Acho que é tudo feito de aço, uma maia. Olha só. Muito bacana, hein? Bastante bricolagem aqui pra vender. Cartão, livro, história. Olha aqui, ó. Molequinha. Vários cartões. Tem mais umas bricolagem, copo, colherinha. A réplica do castelo. Muito chagrinho bonito. Linda, linda, linda. Aqui dá pra ver pela janela. Os canabetos suíços. Lindo. Magnifique. Aqui dá pra você ver lá, ó. O escutinho aqui. Linda, né? Isso aqui é aquecedor, ó. Esse aqui é tipo um... Olha que cheiro gostoso isso. Nossa, adorei esse cheiro aqui. Tipo uma baunilha. Outra bricolagem aqui. Aqui é o livro do castelo. A espada do rei Arthur. Olha. A espada do rei Arthur. A espada do rei Arthur. Olha que bonito, cara. Na época das... O tijolo de xion. Original. Pra vender. E vários vinhos. Cartão postal. Que era tipo uma lareira, parece. Bastante vinho. A região que produz muito vinho. Olha o abridor de vinho. Que era exótico. Eu ia falar erótico. Exótico, né? Olha a caixinha de música. Legal, né? Olha. Tem bastante... O pessoal tá olhando aqui, ó. Olha que lindo isso. Muitas... Pedras. Histórias. Histórias. Só não achei um livro aqui do prisioneiro, mas tudo bem. Deve tá por aí em algum lugar. Cartões postais que abrem. Muito lindo, lindo. Olha. Olha o tamanho dessas ovigas aí, ó. Hum, muito bacana. Aqui são os símbolos de escuderia. Muito legal, hein? Olha o dragão que eu tenho no braço ali, ó. Que aí... Bonito, hein? Mais um padre. Chateau de Chon. Fantasias. Legal, hein? Que vocês estão gostando? Mais um escutilho. Daqui a pouco eu volto, hein? Olha, esse é de metal, ó. Por um desse no meu bar. É um escudo. Eu só usava pra se defender das espadadas. Olha que lindinho. Muito bonito. Olha que lindo isso aqui, ó. Olha. Esse aqui é... Quinze francos. Bem pequenininho, ó. Abridor de carta. Caneta. Muito bacana. Gostei. Olha que tesourinha linda, ó. Vitor Inox. Linda mesmo. Olha a colher. Também com símbolo da Suíça. Esse aqui é o ensininho que eles foram colocado nas vaquinhas, ó. Da Suíça. Sabonetes perfumados na trás. Bora lá? Vamos ver outra coisa? Uma marquete, ó. No castelo. A altura aqui na construída. Legal, né? Aqui eu acho que é o período que foi construído. Quanto é? Não, não é. Eu vou contando um pouco da história. Ele era o culpão. De vinho, ó. Vamos ver então. Os vinhos da região. Olha que lindo. Bem fresquinho aqui, hein. Olha. Muito bacana. Chique. Da fechadura da porta. Original, hein. Olha. Tá corrido pelo tempo. Tem mais umas entradas. Ela fica em um labirinto, hein. Olha. Mais umas entradas aqui, ó. Caramba. Troço sinistro, cara. Olha só. Nossa, não. O cara passou lá, rapaz. Um fantasma. Sai daqui, rapaz. Passou um trem lá. Sai pra lá. Não é nem pra lá, não, hein. Louco. Como era o castelo. Desguardava os mantimentos. A forma que era guardada. Muito bacana, hein. Tem que filmar bem discretamente. Quieto. Porque não pode. Então, eu tô tentando fazer escondidinho aqui. Eu sei. Bacana. Ó, galera. Aqui mais um... Um negócio de prisão. Quero colocar no pescoço das pessoas, ó. Original, hein. Aqui foi onde o Lord Byron escreveu o nome dele. Ó. Com a letra... O nome dele mesmo. Com a mão dele, escrito. Ali, ó. O Lord Byron. O que escreveu o livro. O prisioneiro. Olha lá, tá, ó. A data junho de... Não sei o que lá, tá lá. Legal, né. Tô filmando discretamente aqui, gente. Porque... É proibido, né. Tem mais umas... Tem mais umas partes aqui, ó. Ó, sobre o livro. O prisioneiro. Tô filmando com a câmera, porque o... O celular me acabou com a bateria. Tem uma réplica. Um quadro. Nossa, parece que tá em 3D. Olha. Muito legal. Não, você acha que é o original, né? É falsa? É falsa? Ah, não é original, não. É uma réplica, então. Aqui tem as vinhas. Se desculpa, ele tá falando baixo. Porque não pode filmar aqui. Tá tudo escondido, hein. Olha. Depois eu vou emendando os vídeos. Mais uns calabouços aqui, ó. R$ 1.899. Passam os hologramas, ó. Olha só da época, não. Legal, hein? Uma tumba aí? Sim. Onde? Isso aqui? Sim. Olha. Aqui tem uma cela. Tem uma tumba, mas eu tenho uma... Aqui é uma cela de prisão, cara. Ah, tem um... Ah, tem um... Tem uma tumba mesmo. Acho que alguém foi... Uma cripta, ó. Bem forte, né? Em barriga. Ah, isso aqui é só pra... 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 A figuração, né? Esse é refeito. Esse é refeito, é? É pra não cria as pedras. A minha vida tem que ir com o espírito. Ah, hum. Tem gente atrás de mim, viu, pessoal? Tem mais uns labirintos aqui, ó. É meio escuro, né? Mas não dá pra ver que eu não posso ligar a flecha aqui, gente. Infelizmente, não pode. Aqui tem mais um. Olha aí, ali, é uma obra que mostra... É... 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 Fossil. Cheio de coisa aqui, rapazinho. Lá dá pra o lago, ó. Olha. Lago, ó. Cara, isso aqui fica uma pedra. Esse castelo, ó, pra vocês verem. Pedra mesmo, hein. Escadaria aqui, ó. Antiga. Caramba. Olha. Olha. Mercinho. Carro de bombeiro. Daí é. É, um carro de bombeiro. É, um carro de água. Um carro de água. Um carro de bombeiro. Um burro de bombeiro. Nossa... Já andei aqui, ó. Mesmo lugar, Yi. Aqui vocês verem... Todo lugar de passeio turístico tem um desfibrilador, é eu acho que é isso, desfibrilador, aqui ó, olha como é que era feita as caia aqui ó, de madeira, e as teias de pedra, acho que dá para subir, depois, aqui é contramão? Ah, contramão aqui, vamos lá então, tem uma fonte aqui ó, 1726, tem de gente turma, aqui tem mais uma entrada, aqui tem um restaurante, se você quiser fazer lanche, essas coisas, tudo bem medieval, legal para caramba hein, vamos ver aqui, o que que é que se dá para, uma escadaria, salão, vamos entregar um aqui, cadeirão da bruxa hein, esse é para abrir chaminé eu acho, aqui onde é, a mesa que as pessoas se reuniam para comer ó, essas colunas de madeira aqui ó, madeirinha, tudo coisa da época hein, olha o candelabro lá, coisa antiga aqui, 500 anos aqui ó, aqui ó, alguns bancos, o pessoal fazia que tem uma janela para, pular água, deixa clarear aqui ó, fechadura antiga também ó, olha isso cara, inacreditável, a história que isso tem, olha, um baú, olha a cadeira aqui ó, tem pena que não pode sentar né, é aqui, sentavam, manda chuva, uns 2 metros, de altura, 1908, madeira ainda, imagina, o tempo que tem essa cadeira, olha, é inacreditável, mais um móvel antigo, da época, várias coisas antigas aqui, decorações, o áudio tá meio baixo, porque eu não posso falar alto aqui gente, me perdoa, olha, de vez em quando eu tenho que virar a câmera para o chão, para não pegar as pessoas, que não pode, olha, legal né, vamos pôr de salão, aqui ó, esse aqui é um tecido utilizado na época, de pedra, com madeira, madeira, madeira e pedra né, isso aqui parece ser pedra, porcelana, barro, alguma coisa assim, aqui tem ó, a descrição, as vezes tem que desviar a câmera para o chão, gente, que não pode focar nas outras pessoas, então, vai preso, é, vai preso, vamos ver, tá corruído pelos anos, é madeira, incrível né, olha, olha esse estático da bruxa aqui ó, olha isso, isso aqui gente, na época que não existia nenhum tipo de tecnologia, nada, era tudo batido na mão ó, incrível, 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 para subir outro, calabouço aqui, fazer uma janela aqui ó, é um labirinto, olha, nossa, minhas pernas estão arrebentadas, são 33, estou no 15 ainda, olha só, os baús da época, é muita história gente, muita história mesmo, olha, os caldeirões, cansado já, aqui são vários, vários baús, da época, incrível, construção disso, pode parecer sem graça, mas, tem uns fones de ouvido, que você pode pegar, paga 6 francos, e você pode ir visitando a sessão, e ele vai falando da história, em várias línguas, aqui ó, aqui ó, aqui tem uma armadilha, se você botar o dedo ali, ele arranca o dedo fora ó, fechadura, isso tudo foi feito a mão ó, nada de máquina utilizada, olha isso, é inacreditável né, a história que isso tem, olha, e esse grandão aqui ó, magnifique, mobiliária, tem um mundo aqui, mais moderno, aqui ó, isso aqui deve ter só uns 500 anos, olha as caixinhas ó, olha isso rapaz, que coisa mais linda, todo trabalhado ó, caramba hein, sabia que isso aí, muita história, olha isso, tudo entalhado, entalhado em madeira, muito legal hein, mobília, olha isso aqui, inacreditável, olha o chão desse, isso aqui é um monte de quarto ó, depois veio o quarto principal, ó, pra você ver que eles viviam assim, olha, um lavatório, ó a cama aqui ó, uma cômoda, olha, o cara do boqueiro ali, rapaz, eu não deitava na cama dessa, nem que me pagassem, troço bizarro cara, olha o guarda-roupa do cara, 1613, esse, esse aqui acho que devia ser o, banheiro do caba né, deixa um, é um, negócio que o Ricardão fugia aí, ai, pra cá, meu lavador ali, pra lavar as mãos, imagina, tração antiga cara, isso é impressionante, metal, muito legal, ó, tem uma lareira, pro caboclo se aquecer, e aqui ó, e aqui ó, e aqui ó, passagem secreta, passagem secreta, o cara vazado aqui ó, lá no fundo, é que vocês não tão vendo aqui, tá escuro, não posso ligar o flash, é uma passagem secreta, vai lá no fundo, olha o fundo, caraique, tá escuro pra caramba, uma passagem secreta, sai de dentro do quarto ó, e o cara sai por aqui ó, incrível, ó, uma porta, uma porta, uma porta blindada, olha, chapa de aço, olha o tamanho, caramba, pedra, pedra como chapa de aço, né, incrível, madeira, madeira, abelindo aqui ó, olha só as masmorra, caramba, caramba, olha, quanto mais você vai indo, olha, mais pro fundo você aparece, tem uma escada ó, caramba, olha só, tem mais essa escada, não vou subir lá não hein, muito estranho esse troço aqui, muito doido, olha, olha, ali, passou, olha lá, olha, o monograma, legal, eles eram enforcados as pessoas, aqui era uma prisão, olha aqui, mais uma escada, olha o trinco disso, aqui era uma prisão, incrível hein, aqui tem uma janela, com grade, que dá, o largo, as cortes, madeira de 1902, muito antigo, isso aqui era o anel do cara, olha lá, era o carimbo que ele dava de selo, esse caboclo aqui é o Pierre, aqui é da parte do século III, aqui tem um áudio, mostrando a região, você pode pôr o fone igual o Santos está fazendo aqui ó, e você ouvir a parte da história, pode escolher o idioma, escolher o idioma, tem chinesa, 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 alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, polaco, polonês, que legal, são peças, também, histórico, tamanho do chamele, caramba, que louco hein, olha pra vocês verem aqui ó, uma fechadura antiga ó, olha o funcionamento dela, até hoje existe, restaurantes com esse tipo de fechadura, legal né, só pra mostrar a mãozinha bonitinha né, fresca, fresca, olha aqui outra, que esse é pra bater, pra chamar o cliente, outra sala, enorme aqui, muito grande, muitas lareiras, caldeirões, que eles usavam, era a cozinha deles praticamente né, olha só, olha a arquitetura, tudo de madeira, os quadros na parede, tudo da época ó, olha aí, século 13, a moça tá falando que é século 13 hein, muito bacana hein, o desenho da vitral aqui ó, tem várias línguas, muito legal hein, então aqui mais uma parte ó, são decorações antigas, mais um trono aqui ó, tudo decoração do século 13, olha, altura, tem bastante fumaça na parede, até o cheiro, isso aí tem em cima a madeira ó, móveis antigos, coisas antigas, muito legal hein, muito, alguns aposentos, mais uma saída aqui, embora, aqui galera, aqui era onde tomavam banho, ó, o tipo que eles, os nobres tomavam banho, esse aqui é o original ó, mais uma parte aqui do lago, parece um mar né, olha lá, deixa a firma bem mais, fechaduras antigas, algumas coisas de aquecimento, mais um, tipo uma lareira, móveis, cadeiras da época ó, tudo originais ó, aqui também ó, mais uma cadeira da época, aqui ó, aqui ó, aqui era o banheiro ó, você quer ver como é que o pessoal fazia, pra cagar? era assim ó, olha ó, olha lá rapaz, tem uns 50 metros de fundo, imagina o barulho do tolete, caindo lá embaixo, chegava lá embaixo, caia dentro do rio hein, olha, feminino, mas que boa rapaz, é um vento que o cara fazia, já vinha aquele ventinho, na bunda do cara, a gente tem concentração hein, no banheiro, no banheiro pessoal, dos nobres, quer dizer, vocês acham, vocês acham que isso aqui é nojento? Isso aqui era só os nobres, o pobre cagava no mato viu, isso aqui era só o rei que tinha essas regalias aqui, olha que chique aqui, de madeira antiga, o pessoal escreve o nome aí ó, castelo de Xion, bora lá? aqui ó, vamos descer aqui, mais um calabouço ó, o Santos está ali na frente, olha que legal aqui ó, muito, muito com essas lareiras, caldeirão que eles usavam, legal pra caramba, brinquedos, 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 são brinquedos, só eram um vibrador, esse negócio estranho, mulherada, mulherada da época já, mas era uma sacana hein, um troço estranho, olha lá, o cara olhando o castelo, a visão do castelo lá de fora hein, vários banquinhos, só sentar, muito bom hein, aqui tem uma, uma área também ó, do castelo, onde você pode, tomar um vinhozinho, tirar uma foto, fazer uma selfie, tá chovendo ó, então ó, uma janelinha, umas escutilhas aqui, pra você espiar ó, olha que legal ó, você vê lá fora hein, tem um, mais de metros hein, comprimento assim, essas coisas aqui, muito legal, tem uma escadaria aqui, dá pra ir lá na torre, eu vou subir lá pra filmar hein, show de bola hein, aqui vai lá não, essa aqui eu acho que é a torre mais alta, olha só, aqui você vê toda a cidade, uma torre de vigia, olha que legal, água lá embaixo, espera lá pra fazer um, só doente, não teve aqui, deixa de bola hein, fazer uma selfie aqui, aqui era uma capela, uma igreja, onde o pessoal rezava, Deus tá estralando ó, rapaz, olha que legal, as pinturas são originais ó, bastante desgastada, mas bem original, legal pra caramba, deixa eu ver aqui ó, mais um pedacinho aqui, tem uma parte, sai um no outro, aqui ó, tem mais um quarto ó, tipo uma sala de reunião, um salão enorme, muitas lareiras, colocavam muitas brasas ó, pra aquecer né, porque a Suíça é muito frio né, então tinha essas, essas braseiras aí, as mesas, odiava-se de gente aqui, tipo um salão de festa, alguma coisa assim ó, muito bacana, olha só, vamos ver lá, um baú, muito baú, muito baú, olha o tipo de cadeado, a papais devia invejar, um cadeado desse hein, olha, olha a engrenagem disso, por dentro, como que era feita a engrenagem, pra funcionar, o segredo, do cadeado, pena que não pode ligar o flash, olha, esses dentes, eram que, fazia trava, o baú, esse aqui era, que travava os baús, é como se fosse um segredo, então olha, toda a engrenagem dentro, o mecanismo da época, sem tecnologia nenhuma, ele tinha todas essas, dentes, que eram as engrenagens, pra fazer, o cadeado, funcionar, olha, muito interessante, é um baú da época hein, legal pra caramba, agora vamos entrar aqui, na sala de tortura, olha ó, tem um aviso, se você tiver problema de coração, melhor não ir, trazer pra não escrever no muro, brincadeira viu, olha a porta aqui, aqui era, daqui a pouco nós vamos achar, uma sala de tortura aqui, por aqui, muito cheia de fumaça ainda ó, olha os banquinhos, meio escuro né, muita lareira, muito fofo, a sala de tortura é essa, mas não tá tendo máquina aqui nenhuma, mas você acha que pode impressionar demais né, uma janelinha lá em cima, olha aqui ó, lá tem uma corda pendurada, o negócio aqui, acho que eles faziam as torturas ó, dos prisioneiros, essas coisas, muito legal hein, o pessoal tá visitando aqui, cheio de gente, tem um vitrô aqui, muito bacana hein, aqui ó, aqui ó, aqui era tipo um calabouço ó, a pessoa ficava lá embaixo ó, uns 15, uns 10 metros, acho de fundura, só que ficava no escuro né, a pessoa ficava lá embaixo ó, escondido, parece que era um lugar onde eles jogavam as pessoas daqui de cima, por esse edificio aqui ó, e lá embaixo os leão, as feras, os bichos comiam a pessoa lá hein, vai sair daqui, trouxe meio estranho, agora tem mais um, um vaso sanitário aqui parece, não esse que foi colocado, dá uma escutilha, mas era um vaso mesmo acho, pro pessoal fazer as necessidades, e a bosta cair lá embaixo, olha só, olha ó, essa latrina, vamos aqui, onde vai, uma vez, que colocava um, esse aqui também é parecido da época ó, só que agora tá com lâmpada né, na vez devia ser uma tocha ou alguma coisa, mas aqui ó, mais um, acho que devia ser alguma fonte, alguma coisa assim, mas esse aqui era um sofá, era um aquecedor, eles enchiam isso de brazo, e como isso aqui é tipo uma porcelana, ele aquecia, todo o ambiente aqui, era um aquecedor, da época, aqui mais uma, uma latrina, não tem bosta não gente, é só figuração, mas é muito bacana hein, olha só, a janela, olha aqui ó, mais um baú, tinha muito baú, muito baú mesmo dentro do castelo, mas tava muito baú, olha, um banquinho, mais aqui ó, mesa, baú, tudo feito a mão, aqui tinha mais uma cadeirinha, aqui não sei se algum sistema de ventilação, muito bacana, mais, mais, taldeira, as coisas aqui, deixa eu ver o que tá escrito aqui, e também é uma mesa do século 13, antiga, lá, olha o ilustre lá, também, da época, olha a grossura dessas colunas de madeira, isso aqui é tudo madeira, aqui tem mais um pouco da história, da planta, da começo, tudo um pouco, mais uma, uma, uma marquete, do castelo, as fases de construção né, como foram feitas, ele foi feito em cima da rocha hein, todo ele foi feito em cima de uma rocha, aqui é uma enorme rocha, e foi feito em cima da rocha, fase, então o castelo começou assim, isso aqui era uma grande rocha, antes do ano 1000, essa é a fase 1, aí foi começando a construção ali ó, fase 2, aqui já vai dizendo o século que é, que tá, aqui como tá, vamos agora pra outra fase, a fase 4, o século, a fase, a fase 5, também, fala um pouco, a fase 6, da construção, aqui a fase 7, já no outro século, aqui fase 8, outro século também, a fase 9, já no outro século, fase 10, aí salas todas, aqui ó, já no outro século, também, fase 10, e aqui, os construtores, restauradores, sei lá alguma coisa assim, esses são os restauradores, é muita coisa gente, aqui foi como começou o castelo, era isso aqui ó, essa rocha que vocês estão vendo aqui, desse mesmo formato, mesmo formato, era isso, aqui o rio, o lago, tudo, depois, aqui a segunda fase, de construção, olha, e ali por final, a conclusão, do castelo, bonito o castelinho né, olha só, feita em cima da rocha hein, estão gostando, dá um like aí no vídeo, se inscreva no canal, que vai aparecer muito mais coisa aí, agora aqui, vou mais uma porta tenebrosa aqui ó, vou descer aqui, ó, para vocês verem que aqui, são pedras ó, pedras, como era feito, foi feito tudo em cima de uma pedra, olha aqui que legal, quantos castelos? olha as castelas, que existe por aí, não é? olha, aqui ó, o LAC LEMON, que é esse lago ali, que eu mostro pra vocês, ali onde fica o castelo, esse aqui é um panorama, da, do mapa, o lado francês, a parte suíça, as montanhas de neve, essas partes brancas, é tudo, onde tem neve, ó, e ali ó, o LAC LEMON, o lago, e lá onde ficou, o castelo de Chiang, aqui ó, são pedras, verdadeiras, feitas do próprio, castelo mesmo, interessante, né, ó, 1905, essa parte aqui, foi reformada, você pode ver que tem algumas coisas de sustentação, porque essa parte aqui, houve, foi destruída, foi, deteriorou, desmoronou, o tempo, essas coisas, essa parte, ela tem essas partes de sustentação, que foi, restaurada, mas, ainda permanece algumas, algumas coisas originais, do tempo, agora vamos pra torre de defesa, uma outra parte aqui, olha só, olha só, mais uma parte aqui, só mais uma parte aqui, não tô finalizando, já quase passei, com a parte 34, outras torres ó, vou passar nesse corredor, tem uma espécie de, de muro, essa parte aqui ó, é reformada, mas, essas vigas em cima, olha aqui cara, que legal, olha as armaduras da época, muito legal hein, são, originais, da época, olha, toda, de ferro, você deve pesar uns 50 kg em maia, aquela vistuária ali ó, era colocada por baixo, para as espadas não passarem, aquela ali era um traje, cara, que incrível isso bicho, a sensação, olha que legal, muito bacana, são trajes originais, aqui, é onde eu jogava os presos ó, eu jogava o caboclo lá para baixo, era tipo, uma prisão cara, olha, uma escadaria né, estranho, parece que era um calabouço, alguma coisa assim, tem uma porta aqui ó, bem estranho hein, legal a estragem, chique, fazer uma selfie, gente, esses trajes aqui, você pode dizer, que eles não são, de uma estatura muito alta, é, um metro e sessenta e cinco, setenta, no máximo, dá para impressão, na festa que tem medievais, aqui na Suíça, o pessoal usa esses trajes, desse estilo aí ó, nas festas medievais, dá para se notar pelas portas, que elas não eram muito altas né, então, era um pessoal que não tinha uma estatura muito alta não, aquelas, ponteiras lá de ferro, lança, são tudo originais da época, e, aquela ali, uma maia feita tudo, de aço né, que dá mobilidade, para pessoa e, praticamente fica, ajuda né, na proteção, mas isso deve ser muito pesado hein, tem algumas coisas aqui, que falando, está meio escuro, sobre, e aqui era tipo, uma torre de vigia hein, o pessoal defendia, olha aqui ó, sistema aqui ó, eu não sei, mas para mim, isso aqui era uma prisão cara, tem até uma janelinha aqui, para eles passarem comida ó, olha, parece ser que, isso era uma cadeia viu, meio estranho, aqui ó, aqui ó, aqui era a parte de defesa, do castelo, ó, 1535, esse é um canhão, da época, muito bacana, olha a estrutura, disso, corroído, pelo tempo, são séculos, e era utilizado, isso como, estrutura de defesa, aqui é um telão né, que passa, alguns slides, sobre, a história, aqui também, é onde colocaram, as balas né, as, bombas de, aqui é para os canhão, olha só, e aqui era onde saia, o tiro, deixa eu sair da frente, aqui provavelmente, devia ser pólvora, alguma coisa semelhante, ou também as balas, deixa eu ver aqui, tá escrito aqui, depois vocês procurem, legal né, ali umas torres de vigia, também, agora a gente vai para a parte, da sala de tesouro, isso aqui tudo, é torre de vigia, onde colocava a boca, dos canhão aqui, para fazer, os disparos, aqui acho que agora, o chão é todo da época, que acho que é a sala de tesouro, aqui para cima, vamos ver, aqui tem mais torre de vigia, vou subir aqui, aqui acho que é onde abriu os portais né, tem uma engrenagem aqui toda da época, com alguns pesos, aqui mais uma torre, que dá para você ver, muito grande, muito grande, uma estrutura gigantesca, aqui, olha gente, isso aqui não era nada de, de erguer portão, isso aqui, eu estive lendo ali ó, era parte de um relógio, estive lendo né, traduziram para mim, mas parece que era, não sei como que via a hora, esse negócio ainda, é um relógio, é um relógio estranho, mas é um relógio, vamos lá para outra parte agora, olha, aqui é o relógio, engrenagem, coisa muito antiga, ele marcava aqui na parede ó, como que era, feito com o negócio, agora a gente vai entrar na sala do tesouro, muito legal hein, e eu acho que é 41, mas aqui tudo corrido pelos anos, mais uma visão aqui, na parte superior do castelo, várias escotilhas, de defesa, aqui ficavam vigias, onde eram colocados os canhões, você consegue ver o lago lá, para navio que viesse, olha, como que eram feitas, olha, como que eram feitas, olha, eram feitas de janela, janela aqui de defesa, olha, mais uma parte para não olhar um pouquinho, aqui, um casal japonês ali, é interessante da forma que eles fixavam, as madeiras, que não tinham muito, muito aço, muito ferro, eles utilizavam mesmo muita madeira, mais uma área de proteção, olha, que bonito aqui, daquela parte que ele foi reformado, até aqui mais uma galeria, estamos quase fechando o passeio aí hein, aqui mais um, um corredor, para ir para as torres de energia, o cara pegando um ângulo lá para tirar foto, muito alto, muito alto aqui hein, muito legal, torres, escotilhas, para vigia, aqui tem mais aqui ó, só fila, já estou em fila, estou puxando a fila aqui, está cheio de gente atrás de mim, fica meio rapidinho, deixa eu dar uma olhada aqui, tem mais um, um quarto aqui, nossa, é muita coisa, vamos ver que legal aqui ó, mais umas torres aqui ó, deixa eu pegar, aqui dá para pegar um ângulo bom, olha só, esse baú, em mil anos tem, cara, olha esse, muito massa, aqui dá uma visão legal, muito legal hein, o que vocês acharam hein, um jardim, muito legal hein, vai ó, outra estrada, vamos subir agora na parte mais alta do castelo, na torre mestre, aqui, eu perdi uns 500 quilos, nossa, parece que tem um show lá em cima hein, estou escutando a música, caramba velho, tem mais umas armaduras, olha o detalhe aqui nas escadas, olha, como que eram feitos, os pregões ó, as carabinas, de defesa, nossa, olha isso aqui rapaz, Sinceramente, dá um metro e oitenta, mais ou menos, tinha até um, um trem ali para, segurar, olha como era feito, olha isso, algumas simbolizações, algumas simbolizações, onde jogavam as pessoas, mais uma armadilha, um bilado do caramba, e protegido ali, o cara cuidado com a patrimonia dele hein, olha só, olha só, isso aqui é original hein, isso aqui é uma, 1620 parece, isso aí é, olha esse negócio aqui ó, era uma, uma, um alarma, uma arma também né, olha ó, arma de choque, tipo, aquelas, como fazem contorno, distúrbio, essas coisas, aqui ó, tem uma musiquinha característica aí, vamos ver as espadas aqui ó, diversos tipos de espadas, originais, mesmo da época, olha ó, fina, larga, comprida, olha os tipos de canhão, olha isso aqui rapaz, tem uns três ovos, pra poder manejar um troço desse, olha o tamanho, 1,80m essa espada, olha lá, quanto maior a espada, olha essa aqui ó, toda arrebentada, essa é bem fina, essa aqui é de 1922, olha a coleção, tá toda corroída, pelos anos, aqui, umas, era besta né, que era utilizada também, é, as pontas de flecha aqui, foram encontradas já, bem corroída pelo tempo, ó, fita com osso, é, madeira, e, corda, muito bacana hein, aqui era o tipo de utilização, e, vamos subir mais uma escada aqui, nossa, uns, tem umas réplicas aí, em tamanho natural, olha, como que era utilizado, legal pra caramba hein, legal pra caramba hein, vamos subir aqui, acho que esse aqui, é o último estágio, nossa cara, tô com as pernas arrebentadas, puta que pariu, vocês são foda hein, sofrendo aqui, pra chumar pra vocês, vocês nem um likezinho, não dá no vídeo hein, nossa aqui é bem baixinho aqui hein, tá escuro pra caramba aqui, quero chegar lá no topo desse troço aqui hein, deixa eu ver aqui, achei, não tô indo ser nem mais um daqui a saída, vamos lá embora cara, agora tá bem no alto hein, porta mais alto, olha, vem, vem, tirar umas fotos aqui, olha, a parte mais interessante aqui, a parte mais interessante aqui, a parte mais interessante aqui, um jeito super forte, da parte mais alta, do que esse ano, última torre, descer, descer todo santa juta, gente olha, olha a estrutura, aqui é a última torre hein, Ainda tem mais um pedacinho lá Mas não dá pra subir não Seria o pino mesmo Olha lá Mais uma escadinha Fica bem antiga a bandeira Olha Deixa de bola Vocês vão me acompanhando no canal Que eu vou Vou achar mais coisa interessante Pra vocês Vocês vão gostar Bom galera Acabou o passeio Mas estamos saindo agora do castelo Aqui em Montreux Na Suíça Agradeço todo mundo que me acompanha Nessa viagem no castelo Se gostou do vídeo dá um like Se inscreva no canal Nosso amigo ali o Jota Santos Vamos bombar o canal dele também Ele também gravou bastante Vocês vão ver lá Com o tempo durante as semanas Nos dias que ele tiver disponibilidade Ele vai dispor os vídeos dele também No YouTube Agradeço todo mundo Espero que vocês tenham gostado E a gente vai Fazer mais visita em lugares assim Que a gente conhecer Por aqui na Suíça Vou mostrar pra vocês Beleza? Muito obrigado Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Vamos lá Vim aí Vou fechar aqui agora O vídeo Comprei um vinho Que é guardado aqui De castelo de Xion Ele é conservado aqui No castelo mesmo Aí ó Vocês conheceram Tudo o castelão Aí por dentro Olha lá onde é O fio daquela Lá em cima Bonito castelo Espero que vocês tenham gostado Do passeio E tamo aí né Diversificando um pouco Os vídeos Saindo um pouco Do vídeo das estradas Mostrando um pouco De curiosidade pra vocês Eu tenho certeza Que quem tem um pouco De cultura Gosta de sair Olha lá onde é Que fica O relógio Que vocês viram lá dentro Que tem aquele contrapeso Aqueles negócios Que funcionam lá Beleza? Vamos vazar Então embora Espero que vocês tenham gostado Do passeio Valeu galera Um abraço